Bora, cuida! Tô em uma moto! Tô em uma moto! Aí o motoqueiro milagreiro! Tô em andar! Tô em se aposentar no INSS! Aí! Tô em céu correndo! Isso é um milagre! Cê quer alguém desse jeito? Bota no meio de uma BR! Chama o motoqueiro milagreiro! Pessoa se andando na hora! Maria! Tô em quase bate o recorde de Usain Bolt! Fome na cadeira de rodas e céu correndo! Viva o motoqueiro milagreiro! Esse motoqueiro não é Temer não! Mas deixa um bocado de vento sem aposentadoria!